Boa noite Marcelo, Diego do Fute Feminino Celeste. O Cruzeiro começou com uma formação inicial até em função de não ter das suas principais jogadoras, Miriam e Vanessinha. Eu queria que você falasse o que você achou dessa formação inicial, levando em conta que mudou-se para o segundo tempo também. E se a gente pode esperar manutenção, mais uma mudança tática para os próximos jogos, levando em conta também que você vai ter mais tempo de trabalho. Bom, foi uma mudança que a gente provocou até em cima de, antes da gente chegar aqui e assistir alguns jogos, de achar até a necessidade de ter a Duda um pouquinho mais perto do gol, para poder finalizar, para poder fazer um último passe. Então a opção foi mais por esse lado, a minha ideia. A Vanessinha, se estivesse em campo, talvez faria aí esse entrosamento por dentro, ela está acostumada a jogar por fora, ela faria por dentro, mas aí ela ficou impossibilitada de jogar e a gente colocou a Kim para fazer esse papel. Eu achei que foi bom, não foi ruim, poderia ser melhor, mas também não tenho que cobrar muito, porque praticamente eu dei um treino, a gente não poderia colocar carga, nada, porque na véspera do jogo. E quanto a você falar que eu vou ter um pouco mais de tempo para trabalhar, não vou ter muito tempo para trabalhar não, porque amanhã praticamente elas vão regenerar, ainda tem o processo de regeneramento na sexta-feira e a gente já viaja no sábado. Então é um pouco complicado esses quatro jogos, mas a gente pontualmente vai fazendo algumas mudanças. Essa foi a primeira que eu enxerguei e eu achei que até foi legal. Depois a gente foi fazendo outras mudanças, até na forma de jogar, de estar explorando lá do campo, a amplitude, a bola diagonal, com a velocidade da Mariana, que está acostumada a jogar por dentro, foi por fora, eu gostei muito. E a gente agora vai dar uma assistida no jogo, vai dar uma pensada naquilo que a gente pode melhorar e ajeitar. Mas eu acho que a ideia, na minha cabeça, ela foi boa. Boa noite, Tchelo. Prazer, Nath, do Deus Medibre. Minha primeira pergunta é sobre o posicionamento da Duda e a escalação. Hoje você entrou com duas volantes e colocou a Duda como meia, mas adiantada. Esse posicionamento, ele se deve ao conhecimento que você já tinha da jogadora, pelo Cruzeiro e pela seleção, ou pelos desfalques que o Cruzeiro acabou tendo pelo erro na suma da CBF? Boa noite, Nath. Na verdade, assim, independente da Vanessa jogar ou não, dos desfalques que a gente teve, a Duda já era uma ideia que eu tinha, até de conhecer a jogadora e achar que as características da jogadora se enquadram melhor jogando mais perto do gol. Aquela jogadora que pode fazer o último passe pra você fazer uma jogada final com qualidade. Então, na verdade, ela não foi... em alguns momentos ela vira uma meia avançada, né? A gente coloca duas jogadoras de referência lá dentro e o lado do que tá a bola, uma dessas jogadoras vem pra dentro do campo pra poder receber e a outra jogadora infiltra nas costas. Mais ou menos você sai de um 4-4-2 e ele vem pra um 4-3-3, né? E ela fazendo essa função junto com a Kim, no primeiro tempo. Então, foi uma situação que a gente colocou a Duda justamente por achar que ela tem característica pra isso e que ela poderia ser mais importante pro time fazendo essa função, com a qualidade que ela tem, técnica, que todo mundo conhece. Ela também não tem um desgaste muito grande na hora de marcar, porque ela tá ali marcando a saída de bola das duas zagueiras. Então, a gente acaba poupando fisicamente ela também de jogar, mas unir a característica dela com a formação que eu queria ter jogado. As duas volantes também fazem parte da construção e as zagueiras também fazem parte da construção. Quando a zagueira sai jogando, o volante dá uma linha de passe por dentro pra que a zagueira tenha esse passe entre linhas pra essa jogadora que vai baixar, que ou era a Duda ou era a Kim. Então, é essa a formação. Na verdade, a Vanessinha iria fazer essa função no lugar da Kim e ela ficou impossibilitada de jogar e aí a gente acabou fazendo essa alteração tática dessa forma com a entrada da Kim, mas tentando fazer a função que eu pouco treino, tive um treino pra fazer, com pouca carga, mais posicional, um pouco mais analítico. E aí a Vanessa tinha feito o treino e aí a Kim entrou pra fazer no lugar dela. E depois a gente mudou no jogo, a própria equipe no final do jogo tava fazendo uma saída de três com a volante entrando, as duas zagueiras saindo pra melhorar um pouquinho. E eu achei que, assim, o primeiro jogo foi bom. Então, você ganhar de um a zero da ponte não é nenhum demérito, a ponte foi valente, a ponte deu trabalho pra gente, a gente respeita muito a ponte. E o importante é que você jogue e tenha a chance de fazer gol, tenha posse de bola e crie situações pra isso. Então, eu acho que a primeira pra estreia foi muito bom. Tchelo, minha segunda pergunta é sobre o desempenho da equipe. Eu queria saber se você já teve tempo pra analisar alguns erros que vêm sendo recorrentes no Cruzeiro, que é a queda de rendimento no segundo tempo e a questão das bolas aéreas. E se, com os três próximos jogos em sequência, sem muito tempo pra treinar entre eles, considerando que tem viagens aí no meio, se tem tempo pra corrigir e o Cruzeiro pode visar uma classificação ainda? Bom, Nath, assim, eu acho que a primeira coisa que eu observei de fora, que o Cruzeiro é um time que tem potencial, é um time jovem, um time que já vinha de uma boa formação tática. Quando eu falo boa formação, assim, as meninas já têm os conceitos definidos, apurados, que isso que é bem legal. Mas é um time jovem, um time que tem erros como a gente teve no jogo hoje. Erros, a bola no nosso pé, abaixar a cabeça, uma tomada de decisão errada. Erros da juventude das atletas, a gente vê isso muito. Mas a primeira coisa que eu foquei e que eu queria mudar muito era na atitude, como você falou, das atletas durante o jogo, né? Eu senti até no jogo contra o Inter que no segundo tempo a equipe se entregou muito cedo e é uma equipe que tem muito potencial jogando e tem que manter aí essa motivação até o final do jogo. Isso foi uma coisa que eu bati muito nessa tecla e tentei melhorar isso. Eu achei que elas foram valentes, hoje foram intensas, achei que teve uma mudança de ambiente e que teve uma mudança de atitude nesse sentido. Eu achei que em nenhum momento elas se entregaram, tanto é que foi um jogo duro, o gol saiu quase no final. Se você se entregasse antes, talvez a gente não teria feito o gol, mas a gente tentou manter uma intensidade, manter uma motivação para que elas buscassem esse gol. Quanto às bolas aéreas, eu enxergo alguns problemas, não aqui agora, mas também do lado de fora quando eu estava. Mas é muito difícil eu ter que corrigir ou tentar mexer sem poder treinar a equipe, porque a equipe precisa se recuperar. É muito mais quando você chega numa face como essa de brasileiro, de jogar quarta e jogar sábado ou jogar domingo, a gente costuma dizer no meio do futebol que a gente recupera para jogar, recupera para jogar. Então, é muito mais no diálogo, na explanação pelos vídeos e também algum treino analítico onde as jogadoras não tenham a sobrecarga, porque senão, se eu for treinar aqui e desgastar as jogadoras, eu tenho o cansaço do jogo, aí vai acumular com o cansaço da viagem e aí eu vou me prejudicar no próximo jogo. Eu preciso não perder a gasolina que a equipe tem para poder fazer um jogo e equiparar fisicamente. Christian Maia, do Planeta Futebol Feminino. Rogério, boa noite. Como você pretende corrigir a dificuldade do time em manter a posse de bola? E como você pretende usar a Duda no seu esquema tático e estilo de jogo? Obrigado. Bom, vou começar pela segunda, mais ou menos segunda pergunta que você falou, da Duda. Eu já fiz uma mudança hoje, que é onde eu enxergo um potencial muito grande na Duda, que é de estar perto do gol, de estar fazendo o último passe. É uma jogadora que tem um chute bom também, é uma jogadora que vai levar perigo para o adversário. Se ela for jogar lá para trás, eu acho que ela vai se desgastar. Uma jogadora que fisicamente não tem essa característica de, de repente, jogar aberto, ela não pode jogar porque ela tem que correr atrás de lateral, voltar para marcar. Então, eu tento encaixar ela ali numa falsa 9, que seria a jogadora que está ali dentro, vem para receber a bola e armar uma situação, mais perto da área, para criar essas situações. E, ao mesmo tempo, na hora de se recompor, ela faz uma função que é menos desgastante. E aí eu acho que eu acabo ganhando qualidade porque eu acabo poupando ela para poder aguentar o jogo em um nível físico bom. Então, a posse de bola do Cruzeiro, eu já achei que no jogo de hoje a gente rodou bastante a bola, teve a bola no nosso pé. Eu não acho que a posse de bola do Cruzeiro precisa de muita coisa. Eu também não tenho muito tempo para ajustar. Eu acho que, assim, uma mudança um pouco de um jogo mais vertical, que foi no primeiro treino que eu fiz, da gente tentar ter uma posse, mas agredir o adversário por dentro quando tem que agredir, e agredir por fora quando não dá para agredir por dentro. Mais ou menos, essa é a minha ideia. Boa noite, Marcelo. Eu sou a Malu Rabelo, da página Futiminas. Então, após o jogo de hoje, você acredita que é possível o Cruzeiro se classificar entre os oito primeiros times da tabela? Bom, eu sou um treinador com uma trajetória de sempre buscar vencer, sempre não aceitar derrota, não aceitar uma desclassificação. Pelo meu histórico, se você for analisar, sou um treinador que sempre, graças a Deus, briguei por títulos, briguei por classificação. Então, isso está no meu sangue. E é isso, todas as equipes que eu trabalho, eu acho que as jogadoras têm que ser o espelho do treinador. Elas têm que compactuar as ideias comigo. Então, isso já foi uma coisa que eu passei muito, esse espírito de vencedor, de não desistir nunca, que eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar. E na minha cabeça, a gente vai brigar pela classificação. Tem chance de brigar pela classificação, o que a gente precisa fazer? Vamos brigar. Então, a ideia foi essa, o discurso é esse, e a gente vai tentar brigar por uma classificação. Agora, a gente sabe que do outro lado tem um adversário que também quer brigar pela classificação da mesma maneira que a gente. O que tem que se analisar é quais os jogos que o aniversário tem, quais os jogos que a gente tem. Quantos pontos o adversário tem na nossa frente, e quais a probabilidade dos jogos que ele tem de perder pontos, e o nosso de a gente ganhar pontos. Enfim, tem chance de classificar, e a gente vai lutar por classificar.